Não arriscou de longe e fez vitória 1 Figueirense 0 Pedro cruzou e Obina aumentou Depois Obina sofreu o pênalti de Geovânio Edilson cobrou e marcou o terceiro O Figueirense diminuiu nesse pênalti de Alex Silva em Nenê Cobrança de Paulo Sérgio e fim de jogo Vitória 3 Figueirense 1